A data limite, o Chico Xavier, que passou pra gente. Há 50 anos atrás, o homem pisou na Lua. E nós temos no universo os engenheiros siderais que cuidam do universo. Então, não é só a Terra, existe o sistema solar, tá certo? Com um monte de gente morando, tá alto, hein? Com um monte de gente morando nesse sistema solar. Muito bem, há 50 anos o homem pisou na Lua. E foi nos dito e passado pelo Chico Xavier, que nós teríamos 50 anos, a humanidade, pra evitar ao máximo, ao máximo, a bomba atômica. Isso agora, dia 20, expira o tempo. Que estava previsto de acontecer. Amanhã? Dia 20, amanhã, né? Estava previsto de acontecer. E por quê? Aí, todas essas almas mais iluminadas estão lá na cabeça do presidente dos Estados Unidos, do cara que faz a bomba, do outro, do presidente da Rússia. Eles trabalham a mente deles... Pra tentar diminuir. Então, espiritualmente... Pra não acontecer a bomba. É, assediando ali pra acalmar, acalmando. Igual tem os que estimulam, estão aqui falando coisa ruim, tem ali os acalmando pra não ter guerra. Não, dia e noite, porque a bomba já era pra ter sido estourada. E que a gente ia ter muito perigo que ela acontecesse até amanhã. Por que será que as almas elevadas estão preocupadas com a bomba atômica na Terra? Até eu tô aqui. Não, mas olha bem. Uma bomba atômica vai tirar a Terra do eixo, ela vai ficar assim. Ela vai entortar. Se a Terra sai do eixo, todo o sistema planetário, a casa de todos, cai. Se a Terra faz isso, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tudo isso sai do eixo e acaba. Então, a Terra faz parte de todo esse sistema. Ela não pode ter essa loucura de explodir uma bomba atômica. Ela vai fazer isso aqui e vai acabar com o sistema todo. E mais, hein? E mais. Chico Xavier disse o seguinte. Que se preciso fosse, nós iríamos ver dentro da Casa Branca, dentro de Brasília, onde tem os nossos governantes, dentro do governo da Rússia, ETs descendo de monte aqui na Terra. Se a coisa estivesse pior. Sério? Se materializando pra nós, pra tentar, pra tentar acalmar esse povo todo. Ou nós. Eles iriam descer, porque eles estão aqui, mas estão sutilmente. Não uma coisa pra ficar chamando a atenção, pra evitar isso que a gente acha que é polêmica. Eles não usam boca, eles usam telepatia. Então, eles podem estar aqui, ó, agora, falando, Bárcia, fala isso, explica isso. E eles ficam nos governos. Tem uma energia aqui, Márcia. Tem uma energia, tá? Então, vocês estão me entendendo? É seríssimo tomar a Deus que amanhã, né? Porque era pra ser acontecido... Nesse dia 20, que é o sábado, vamos pegando tudo. Inclusive, pra quem estiver pegando o programa agora. O Chico Xavier, ele falava como disso, assim, a data limite. Chama-se a data limite. Porque ele é um cara que nunca falou uma coisa que não era Lé Concrélio. Exatamente. Ele foi avisado. Não, mas ele, pelo amor de Deus. Chico Xavier, exato. Por almas de luz, que existiria isso. A data limite do homem se explodir na Terra. Consequentemente, todo o sistema solar sairia do circuito. E aí, minha filha, desde então, Chico Xavier, que já viu ET, tá? E conta que viu ET, diz que eles estariam em todos os lugares aqui pra nos acalmar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto